A macro região integrada em tempo real na janela da notícia, o repórter Fernando Lima ao vivo, direto de Franca. Fernando, como está a movimentação nesta quinta-feira e no polo Covid? André, quinta-feira de movimentação muito tranquila aqui no pronto-socorro municipal doutor Álvaro Azuz. Eu contei apenas 18 pacientes aguardando o atendimento aqui no local. Essa é a média que a gente vem mostrando nas últimas semanas. Marcos Santana vai mostrar aí para vocês que estão nos acompanhando. Olha, André, todo mundo que está aqui está usando máscara, eles estão também mantendo o distanciamento social, tem álcool em gel também disponível para a população. Isso é muito importante também de ser ressaltado. Nós chegamos aqui por volta do meio-dia e tinham oito pessoas aguardando o atendimento. Portanto, em cerca de uma hora, mais ou menos, chegaram dez pessoas. Mas ainda assim, essa movimentação de hoje permanece tranquila. Felizmente, assim como a gente vem observando também nessas últimas semanas, não passa dessa média de 20, 30 pacientes. É óbvio que a gente espera que continue desse jeito. Isso é muito positivo. Afinal, aqui é o termômetro da Covid-19 no município de Franca. Vocês devem se lembrar também que no final de dezembro, no início de janeiro, a gente mostrou este Álvaro Azuz aqui lotado de pacientes em alguns dias com quase 100. André, antes de encerrar essa primeira parte aqui da nossa participação, só lembrar de um fato aqui. Há algumas semanas, nós mostramos que muita gente reclamava da falta de sinalização, né? Que aqui não estava específico que era exclusivo para os casos de Covid, essa recepção central, e que ali na lateral era para os casos clínicos. A gente cobrou a prefeitura, a prefeitura reconheceu que existe esse problema. Eles disseram que colocariam uma faixa indicando, mas olha, tem mais de um mês que a gente fez esse pedido e até hoje nada foi feito. A gente vai reforçar essa cobrança para a prefeitura daqui de Franca, porque muita gente ainda reclama, viu André, dessa falta de sinalização aqui no local. E com razão, né? As pessoas estão vindo aqui buscar atendimento, às vezes elas chegam aqui, eles avisam que precisa ir aqui para a lateral, não é tão perto, às vezes a pessoa está com alguma dor. Fica uma situação complicada, a gente vai reforçar essa reclamação com a prefeitura também, André. É importante até para não misturar também, né, Fernanda? A pessoa às vezes não tem sintomas de coronavírus, ela procura essa portaria especificamente, pode ter contato ali com outras pessoas, então é importante, não custa muito dinheiro, né, fazer uma placa simples ali, não é? Polo Covid, atendimento de Covid, e uma placa também simples lá na outra entrada. Fernando, já vamos direto então para os dados da pandemia, as últimas informações do boletim epidemiológico. Vamos lá, André. Ontem, infelizmente, foram registradas mais três mortes causadas pela Covid aqui em Franca. Segundo a Secretaria de Saúde, tratam-se de três homens, um de 48, um de 55 e o outro de 88 anos. Todos estavam internados e tinham comorbidades. O total de mortes chegou agora a 328. Foram registrados ainda mais 255 casos positivos e o total chegou agora a 18.957. Os pacientes recuperados ultrapassaram aí a marca dos 15 mil e somam agora 15.410. Eu tenho aqui também, André, os dados a respeito dos leitos de UTI. E, felizmente, nos últimos dias, Franca vem apresentando aí uma redução na taxa de ocupação dos leitos. Do SUS, eles são 52, dos quais 35 estão ocupados. Já os particulares, eles são 26, dos quais 15 estão ocupados. Isso deixa a cidade com uma taxa de ocupação de 64%. Lembrando ainda que amanhã, sexta-feira, serão instalados mais cinco leitos de UTI na rede SUS aqui em Franca. Portanto, a cidade passa a ter 57 leitos para o tratamento da Covid na rede SUS. Isso é bom que vai desafogar o sistema. A cidade que já sofreu tanto tempo, né, André, com 100% de ocupação desses leitos. A gente mostrava isso no ano passado. Agora, felizmente, o cenário parece estar mudando. Mas é importante também a gente lembrar a população que para isso continuar, né, André, para que estes números baixos virem rotina, pelo menos na taxa de ocupação, é necessário a gente continuar usando a máscara, continuar usando o álcool em gel, evitando aglomerações e mantendo aí o distanciamento social. Desse jeito, a gente faz a nossa parte também, André. É, tem grande importância, né, a parte de cada um de nós, né? Principalmente aí, quando você for se encontrar com mais pessoas num espaço aglomerado, usa a máscara e a máscara é na boca ali, né? Realmente encobrindo a boca e o nariz, não só um desses dois aí. Obrigado pelas suas informações, viu, Fernando?